e fala galera beleza dicas do canal na área e hoje para falar para vocês aí ó do fone da AKG modelo K414 é para você que é músico para você que toca para você que gosta de ouvir música com qualidade hoje eu tô trazendo aqui ó detalhes aí do fone da AKG e esse aqui eu vou falar para você eu tive conversando com alguns músicos e eles foram eles foram unânimes em dizer que é um dos melhores fones de monitoração aí ó para você que é músico e precisa de um fone legal com qualidade para poder gravar tocar uso aí para monitoração pessoal é um fone que tem qualidade é muito resistente difícil de quebrar eu vou estar abrindo a caixa vou mostrar para vocês aí alguns detalhes a base desse fone beleza e aí ó abri a caixa agora aqui já é o fone aqui ó AKG modelo K414P esse aqui é o lado L ele é o lado R né espuminha bastante confortável né para você que você sabe que às vezes é músico e precisa tocar por horas precisa de algo que seja confortável detalhes aqui da espuma bastante resistente como eu falei para você ó o air pad aqui ó o aro a gente conhece como o aro de ajuste ele é de a sinox o que torna esse fone aqui altamente resistente durável né muito difícil de quebrar estragar estive conversando como eu disse eu estou conversando com vários músicos aí que música toca bateria guitarra baixo violão cara com todo tipo de músico cara e eles disseram a mesma coisa não esse fone é ótimo é muito bom já usei eu uso eu usava né a gente sabe que existem fones no mercado aí que custam muito caro muito caro mesmo claro né pelo preço às vezes tem que ter qualidade mesmo é esse aqui é conector p2 conector p2 estéreo legal tal p2 estéreo cabo tem mais ou menos um metro e vinte de comprimento cabo e já acompanha também ó um smart bag uma bolsinha aqui para você poder carregar ele aí aqui vem o manual manual de instrução normalmente a gente não costuma ler e aqui vem as especificações legal desse fone desse fone aqui a questão das frequências dele ele vai de 12 a 28 ou seja ele suporta tanto agudo como grave frequência grave frequência baixa para você que é bater para você sentir aí o som do bombo você que é baixista você sentir os graus aí do contrabaixo essa é uma ótima opção e aí você pode usar aí para ouvir música para videogame computador né enfim várias utilidades aí do akg 414 e lembrando também que esse fone aqui ele é um fone de ótimo custo-benefício hoje vai estar em média de uns 150 160 reais né e eu vou falar a verdade para você e eu pessoalmente já tive fone da shuri já tive jbl já tive outros fone outras marcas mas esse aqui em relação custo-benefício barato bom qualidade excelente e aguenta trabalho para você que trabalha para você que precisa trabalhar precisa de um fone tá aqui uma ótima opção beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo e se possível se inscreva no nosso canal deixa o joinha deixa o like porque o like é de graça não vai pagar nada beleza ajuda a gente aí deixa um joinha que vai ajudar o nosso canal aí beleza forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu galera